Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Erika. Bom, hoje eu vou tirar algumas dúvidas, tentar ajudar vocês com a experiência que eu tenho, por tudo que eu já passei e passei também para tirar a cidadania das minhas filhas. Hoje eu vou falar sobre as formas de obter a cidadania alemã. Eu vou voltar aqui que eu coloquei algumas anotações que eu acho importante. Bom, resumindo, para vocês entenderem, mas depois eu vou explicar tópico por tópico. Basicamente, não tem como você escapar de dois parâmetros. Um, você tem que nascer, você tem que ser filho de pais alemães. Pai e mãe alemães, eu nasci na Alemanha, eu sou alemã, não tem como, é o meu país, é o país dos meus pais, igual vocês aí no Brasil. Outra forma, não nasci na Alemanha, mas, vou explicar mais ou menos assim, dois tópicos. Um nascendo, filhos de alemães, e outro por jus sanguíneo. O que significa esse jus sanguíneo? Alguém do seu antepassado, do seu sangue, você tem que ser reconhecido, tem que ser alemão, para você resgatar essa cidadania alemã. Bom, jus sanguíneo, falando de jus sanguíneo assim, a pessoa logo pensa, ah, então só para quem é filho de alemão, ou seja, o pai e a mãe são alemães, e aí ele consegue. Não, não necessariamente, o jus sanguíneo, ele estende até a sua quarta geração, ou seja, bisavô, avô, pai, você. Bom, muita gente vai perguntar assim, ah, mas quarta geração, e aí acabou em você, então os teus filhos não vão ter direito? Não, quinta geração, vai até a quinta geração. Bom, o que não pode ocorrer nisso? Nenhuma dessas cadeias, onde você conseguiu a sua cidadania, ela pode ser quebrada. Por exemplo, bisavô, avô, pai, você não pode ter quebrado, todos eles têm que ter a cidadania alemã, entendeu? Senão você não consegue resgatar a sua cidadania alemã. Não pode ter quebra de forma alguma. Jus sanguíneo, outras formas de você obter por jus sanguíneo. Eu numerei aqui mais ou menos para dar uns exemplos, e que tem tudo a ver, você tem que prestar muita atenção nas datas. Por exemplo, eu já coloquei que pais de filhos alemães, nascidos no país, têm direito, óbvio, são alemães. Bom, se seus pais não são casados, não foram casados, não são casados, mas você foi reconhecido como filho legítimo de um pai alemão. Então, sua mãe teve você, mas seu pai é alemão. Você é brasileiro, tá lá com a sua mãe no Brasil, mas ela engravidou, teve lá você. Ok, se o seu nascimento foi após 30 do 6 de 1993, você tem direito à sua cidadania. Outro caso, isso tudo é jus sanguíneo, tá gente? O seu pai tem que ter te reconhecido como filho legítimo. Outro caso, jus sanguíneo. Filho de mãe que tem a cidadania alemã, mas ela é solteira, ela não é casada. Ou seja, pode obter a cidadania, sim. Ela não é casada, mas ela tem a cidadania alemã. E aí, você nasceu, você tem direito por ela, entendeu? Não tem problema algum. Outra forma de você ter jus sanguíneo também, sem a tradicional, né gente? Aquela primeira que eu falei. Sua mãe tem cidadania alemã. Foi casada na data do seu nascimento, mas a sua data de nascimento tem que ser após 1 de 1 de 1975. Aí você tem o direito à cidadania alemã. Bom, essas datas são muito importantes. Pra vocês não perderem essas datas, eu vou colocar um conteúdo no meu blog, explicando passo a passo. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar que eu respondo pra vocês, tá ok? Outra forma, jus sanguínea, tá gente? É a que eu falei, é a da... Que não seja interrompida. Bom, como que eu consegui minha cidadania? Pelo meu pai, que também nasceu no Brasil, mas era filho de alemão, que nasceu na Alemanha e foi embora na época da guerra. Foi embora pro Brasil, fugiu com todo mundo e aí meu avô era alemão. Então, a minha nacionalidade veio, na verdade, do meu avô. Então, o que que acontece? Meu pai tirou a cidadania alemã, viveu aqui, viveu lá e tal. Eu, eu, Erika, nunca vivi na Alemanha, mas eu tirei o meu passaporte lá no Brasil, em Belo Horizonte, no consulado alemão itinerante lá de BH. Eu tirei meu passaporte, eu tinha 17 anos. Eu nunca utilizei o meu passaporte, porque eu nunca tive vontade de morar na Alemanha, mas eu tinha o meu passaporte. Bom, quando eu vim pra Alemanha, depois do outro vídeo eu vou contar toda a história. Quando eu vim pra Alemanha, eu já tinha mais de 40 anos, eu decidi vir morar na Alemanha. Eu vim pra Alemanha e minhas filhas, filhas brasileiras, não são filhas de alemão, mas são minhas filhas. Eu sou alemã. Então, minhas filhas também retiraram a cidadania alemã. Elas têm o passaporte alemão. Eu tirei há pouco tempo. Elas tinham... Quando eu tirei, a mais velha tava com... Nossa, agora vocês me pegaram. Eu não lembro a data, mas tem pouco tempo, não tem muitos anos, não. Ela hoje tem 21. Ela fez 21 e a outra tem 16. Então, assim, eu tirei um pouco antes. Eu tirei, assim... Tem um limite também pra você tirar, tipo, 18 anos. Mas depois dos 18 anos, você já tem... Não consegue tirar ou tem uma dificuldade de tirar. Não sei se a lei ainda alterou. Então, eu tirei da minha filha mais velha no limite. Eu tirei no Consulado de Belo Horizonte do Brasil. Eu estava aqui já na Alemanha, já resido na Alemanha há 5 anos. Eu fiz tudo por aqui, por telefone. Enviei os documentos que foram necessários pelo correio registrado. O Consulado fez tudo, eu paguei as taxas. Minhas filhas foram lá, assinaram, pronto, tirou. Gente, não teve dificuldade alguma. Então, é super fácil. Depois eu vou postar um vídeo explicando o passo a passo pra você que tá aí no Brasil retirar o seu passaporte alemão. Você não precisa vir aqui na Alemanha pra tirar. Você pode fazer daí, desde que você tenha toda a documentação completa. Se você não tiver a documentação completa e você tá na Alemanha, não está no Brasil, eu passei por uma dificuldade porque não tive essa informação. Tá faltando algum documento pra você se regularizar aí na sua cidadania alemã por jus sanguíneo? O que você pode fazer? Não tem o documento, você não precisa ir lá na cidade, que deve ser longe, no meu caso era. Você não precisa contratar um advogado. Quando eu fiz, eu contratei um advogado pra conseguir um documento, não tinha necessidade. Mas eu só descobri quando eu cheguei no órgão e a atendente que ficou cuidando do meu caso, do reconhecimento da minha cidadania, porque quando eu vim pra cá, meu passaporte tava vencido. Então, eu fui renovar. Quando eu renovei, eu dei com uma lei. A lei que você que adquiriu a sua cidadania, alemão, gente, filhos de alemães que nasceram na Alemanha, não precisa de fazer reconhecimento da cidadania, tá? Isso é pra quem adquiriu a cidadania alemã. Então, eu tive que fazer. E as pessoas não me deram essa informação. E quando eu cheguei lá, eu descobri que a prefeitura tem todos os documentos, desde que um parêntese seu tenha essa documentação toda. Você tem que ter a parte que não diz respeito a ele. Por exemplo, vamos supor, meus irmãos. Meus irmãos já tinham toda a documentação, que era igual a minha. A documentação diferente é pessoal nossa. Então, teria, tava tudo lá, mas eu não sabia, já tinha conseguido o documento que faltava, que era a certidão de nascimento do meu avô. Da onde a gente buscou essa cidadania, tanto eu, quanto meus irmãos, quanto meu pai. Então, é uma dica. Fiquem atentos, busquem saber, antes de enfiarem os pés pelas mãos e gastarem fortunas e perderem tempo com coisas que vocês conseguiriam muito rápido e gastando muito pouco. Essa é a dica que eu dou, gente. Olha, são basicamente essas formas de você obter a cidadania alemã. O que que acontece? Muita gente, eu vou adiantar nesse rapidinho, mas depois eu tiro dúvidas em outro post, tá? Muita gente tá confundindo cidadania alemã com passaporte alemão. Passaporte alemão é uma coisa, gente. Cidadania alemã é outra. Cidadania alemã é isso aqui, ó. Você precisa de um certificado, além do passaporte. Isso pra quem tem uma data, tá, gente? A partir de 2010, alguma coisa assim. Quem não tinha feito reconhecimento de cidadania, caía na malha fina quando venci o passaporte. Eu acredito que em 2010, nós já estamos em 2016, hoje já está regularizado esse processo de reconhecimento de cidadania. Quem retira, já retira com o certificado de cidadania alemã. Minhas filhas retiraram o passaporte no Brasil e já retiraram também a cidadania alemã. Essa daqui é delas. Retirada lá no Brasil, tá? Junto com o passaporte. Então, isso hoje em dia é junto. Eles estavam regularizando quem tinha o passaporte, mas não tinha feito reconhecimento de cidadania. Bom, a dúvida da questão do passaporte. Ah, a pessoa casou com um alemão, por exemplo. Ela chega e fala assim, ah, eu agora sou alemã? Não, gente, não é alemão. Você, pra ser alemão, tem que estar nesses casos que eu citei agora. E são cinco, basicamente cinco, mas dois padronizados, que é ser filhos de alemão. Nascidos na Alemanha e por jugo sanguíneo, que tem vários casos que vocês têm que olhar a data e a questão da sua cidadania, se não houve uma interrupção na escala de cidadania de vocês. Bom, casou com um alemão? Vai tirar o passaporte? Sim, deixa que fique casado. Tem um tempo mínimo de três anos. É pra você obter o seu passaporte. Você tem que estar morando, residindo no país. E tem essa história toda. Depois vou colocar um posto pra vocês explicando melhor. Então, não confundam. A pessoa vai ter o passaporte, sim, mas ela não vai ser cidadã alemã. Ela vai ter todos os direitos legalizados no país. Vai poder viver legalizado. Ter todos os direitos. Mas ela não é cidadã alemã, entendeu? Pra ser cidadão, você tem que estar naqueles casos citados no começo do vídeo. Bom, essa é a dúvida que eu queria tirar pra vocês, que eu vejo muita gente com dúvida em questão de casamento. Gente, casamento não te torna um cidadão alemão, não, tá? Você tem que ser filho de cidadão alemão pra você ser alemão. Então, quem casa com... Vou tampar o número aqui, tá, gente? Quem casa com cidadão alemão, por exemplo, aqui, ó, na especificação da sua naturalização, no meu caso, é doite. No caso de quem tá casando com um alemão, se for um brasileiro, vai ser um brasileanista. Depende de cada nacionalidade. A nacionalidade da pessoa não vai mudar, tá, gente? O que vai mudar é que ela vai obter um passaporte a mais do que aquele dela, da nacionalidade dela mesmo de nascimento. Bom, é isso aí, gente. Qualquer dúvida, me mande mensagem. Eu vou tentar ajudar vocês. Mas, assim, eu queria passar essas dicas rápido, que eu sei que muita gente tá aí se regularizando, querendo obter a cidadania alemã. E, às vezes, falta um documento ou outro, tum, se enrola tudo. Então, é basicamente isso. Confere aí a lixinha. Se você tá dentro de um caso desse, me manda aí um e-mail, que eu te ajudo como que você vai fazer pra obter algum documento que você não tenha e onde você pode fazer com mais facilidade, tá bom, gente? É isso aí, gente. Muito obrigada. Se inscreva no canal. E eu sempre vou estar postando dicas daqui da Alemanha, como que funciona, como que eu consegui tudo, como que foi pra mim, mesmo sendo alemã, não foi fácil. Então, eu vou contando pra vocês e, assim, vocês vão tirando a dúvida de vocês, tá? Pra poder ajudar mesmo. Um beijo, gente. Obrigada.